Grande Du Sax, uma das grandes lendas dos sertões, vulgo Du Sax Maps, como a camiseta diz. Du, eu sei que tem muitas horas, muitos anos de experiência no rali, é difícil resumir, mas diz pra gente aqui quantos anos que você tá nos sertões e qual que é a sua função hoje dentro do rali. Poxa, Tiago, 24 anos de sertões, 4 anos eu tive o prazer de navegar pra 3 pilotos distintos, Escolfaro, o Dito Genete, 2 anos, foi o cara que me levou pro rali dos sertões. Mas isso é bom levar, deixar claro, que eu era um mero navegador de rali de regularidade, de duro de regularidade, e em 97 o Dito foi convidado pela Mitsubishi e me ligou, porque alguém em São Paulo falou pra ele que ele precisava de um navegador. E aí alguém brincou, falou, ó, tem um caipira em Piracicaba que navega em duro de regularidade. Aí ele me ligou, o Dito sempre fui fã dele, é um Piracicaba ilustre, 10 vezes campeão brasileiro de autocross, e ele me fez a proposta, Du, você já... E olha, não vou mentir, Du, você já ouviu falar do rali dos sertões? Falei, ah, já ouvi. Quarta edição, Tiago. E aí ele falou, então, me convidaram pra correr pela Mitsubishi, e eu preciso de um navegador, e falaram que você poderia me ajudar. Falei, qual é o esquema? Não, o esquema é armador, você não vai ter gasto, mas vai ser legal, uma equipe de fábrica. E foi assim que eu entrei nos sertões, cara, em 1997. E de 2001 pra cá, tô completando 20 anos, praticamente na mesma função, elaborando essas planilhas, os sertões. E é legal dizer, né, Du, que o Du é um excelente piloto, vem do mundo das duas rodas, como você bem disse, Caipiras, até no nome da equipe, né, vocês fundaram a equipe Caipiras na Lama há quanto tempo? 31 anos atrás. Quantos anos que você tá à frente dessa parte da planilha dos sertões? Há 20 anos, senhor. Há 20 anos. O Marcos, no meu último ar de sertões, em 2000, eu fundi o motor da Pajeiro, que eu tava correndo, no meio do Jalapau. Demorou três dias pra gente sair de lá. Aí eu consegui tirar o carro por Floriano, e o Amado, ele foi embora de avião. Eu despachei o carro e fui pra chegada. Pois eu tava indo pro aeroporto, encontrei com o Marcos chegando na cidade. Ele encostou, perguntou o que tinha acontecido, e só falou, olha, chegando em São Paulo, a gente precisa conversar. Eu até já sabia do que se tratava, porque esse assunto já tava vindo de problemas de planilha, de alguns anos, né? E foi bem assim, Tiago. Não deu um mês, ele me ligou e, Du, como é que você tá à tarde? Tranquilo. Pegou o aviãozinho dele, desceu, conversamos na mureta do aeroporto aqui em Piracicaba. Ele me fez uma proposta, a única coisa que eu pedi pra ele, falei com uma única condição, Marcos. Eu aceito, se for uma caneta só, de São Paulo a Natal. Eu não quero que ninguém faça nada, que ninguém desenhe nada. Porque nos outros anos, tava vendo isso, cada um fazia um pedaço e virava uma Babilônia, né? Ele concordou com isso, Tiago. Foi um acordo de cabalheio. Eu nunca assinei um contrato com Marcos em 20 anos. E tô aí. Ele cumpriu 100% com tudo que ele prometeu e eu cumpri 100% com tudo que foi acertado. Eu imagino que, assim, é um desafio gigantesco, né? Imaginando que é uma prova que tem aproximadamente 5 mil quilômetros. Todo ano são roteiros inéditos. São roteiros confidenciais, né? Assim, essa informação, ela só é soltada pros participantes na véspera da competição. Então, assim, você tem um peso muito importante na história dos sertões, sem dúvida. Não é à toa que você é uma das maiores lendas. Não é à toa que surgiu esse apelido do Sax Maps, que cai muito bem pra você. Todos que vivem isso sabem que você realmente conhece o Brasil praticamente na palma da mão. É um trabalho que não é um trabalho isolado. Envolve muitas pessoas. Eu sei que no levantamento você acaba sempre trabalhando com pessoas locais. Porque, realmente, só os locais pra conhecer o interior de cada estado. Mas, assim, pro leigo, vamos dizer, o que é uma planilha? Cara, a planilha é um mapa que dentro do rali tem o nome de livro de bordo. Que nessa planilha nós passamos todas as informações em quilometragem e em simbologia. Pra que, no caso da moto, o piloto na moto ele faz tudo. No caso do carro, ele tem um navegador. Consiga transmitir todas as informações pra que o piloto acelere o máximo possível com precisão, sem errar o roteiro determinado. Como é que são esses processos, desde a ideia inicial de qual o roteiro vai ser, da onde sai e a onde chega, até, efetivamente, esse trabalho de campo, de fazer o primeiro levantamento, reconhecimento e até chegar na planilha final? Tiago, nesses 20 anos de trabalho, muita coisa mudou. O princípio é igual, tá? Você tem os acordos com as cidades determinadas, com parcerias ou com o governo. Ou até mesmo uma ideia que você quer fazer pra próxima edição. O Marco sempre teve essas ideias, ele sempre foi o responsável por essa montagem inicial. Ele voa muito, voa até hoje. Ele tinha muito conhecimento aéreo de região nessas fazendas, quando ele ia pras fazendas, pro Mato Grosso, pra Goiás. Então, sempre que acabava o rali, ele já falava, puxa, ele tem uma região nova que eu voei outro dia e é muito legal. Aí nós sentávamos em São Paulo. Então, a prova começa por aí. Então, dá nome às sete, oito cidades previstas. Abrimos o Google e fazemos uma pesquisa pelo Google Earth, que hoje está muito confiável. Há 15, 20 anos, não existia. Nem existia. E a gente só seguia por mapas e por orientações. E feito essa pincelada, o Marcos, por uns 10 anos, eu acredito, que nós fizemos o levantamento de avião. Então, a gente saía com aquelas coordenadas, ele aplumava no rumo, colocava, você sabe que no avião você não tem a visão frontal. Então, a visão era do lado esquerdo, do lado dele. Ele olhando o lateral, via a estradinha, até assumir de vista, aí ele já vistava o Y à esquerda. Ele me falava, do Y à esquerda. Eu desenhava e ficava com o GPS na mão pronto. Ele dava uma guinada com o avião, na hora que ele cruzava no ponto, ele falava, já, pipa. Era assim o levantamento, Tiago. Que loucura. Nós íamos em quatro dias, no máximo cinco dias. E assistíamos só para abastecer, voávamos oito horas, sete horas. Aí eu agendava a primeira subida, mas já era para ir desenhando. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que brincar de caçar, caçar caminho de rato, que eram os PowerPoints que nós sem ver, e pelo que ele me falava, pé de galinha à esquerda. Eu desenhava o pé de galinha, já, pipa. Teia à direita, pipa. Ó, tem uma fazenda, você vai entrar na frente e vai contornar a casa, tem um colchetinho atrás dela. Eu desenhava o que ele falava e ia procurar depois. O rascunho, mostrei para vocês, é um caderno normal, que é desenhado na mão, todas as referências. E isso, eu passo por programa de digitação, que deixa a prova pronta para a conferência, já no modo de gabarito padrão. Isso leva, pelo menos, quatro dias a três dias por etapa. Que loucura, Bruno. Esse é o programa otimizado. Que loucura. De jeito isso, eu faço três jogos de planilha e marcamos uma data para a conferência, que normalmente tem que ser 30 dias antes do evento. Aí nós partimos esse ano o Edgar Fábio, o novo diretor técnico, mais um dos sócios da Duras, os quatro diretores adjuntos, o Tico, que cuida daquela parte das celebridades e tem que ter conhecimento do percurso, e dois cinegrafistas. E pela primeira vez em 20 anos, um carro me acompanhou na fase da planilha. Você sabe me dizer mais ou menos quantas tulipas, quantas referências a gente tem em uma planilha em média? Padrão, cara, 450 páginas. Esse ano, já teve mais, tá? Cada página deve ter umas 10, 15 referências. Uma padrão daria 8. 450 páginas no sertão. Estão falando em 4 mil referências. Se você imaginar, 4 mil referências... 4 mil referências desenhando, uma por um minuto, que é rápido. A gente tá falando aí em 4 mil minutos, refazendo isso por 3, 4, 5 vezes. Em 20 anos. Que loucura, que bacana. Eu acho que faz justo a camiseta. Redondo. E acho que o trabalho que você faz é ímpar. Você é uma pessoa referência não só nacionalmente, mas mundialmente. A gente tem aí a nossa planilha hoje dos sertões como uma das melhores planilhas a nível internacional. Eu falo isso por experiência própria. Já corri em provas nos Estados Unidos, já corri o Dakar. E a nossa planilha, ela realmente é muito bem feita. Ela tem muito capricho e atenção aos detalhes. E isso faz toda a diferença. Seguindo até uma tendência mundial. Esse ano, o sertões, ele já vai vir com as planilhas pintadas. O que são essas cores? Como é que a gente vai saber diferenciar o que é o amarelo, do vermelho, do... Cara, sem dúvida, vai ser muito bom. Porque a gente está conseguindo transmitir mais segurança ainda na planilha. Essa aqui é um modelinho de moto, só para você ver. Lógico, já estão com as cores. E o que eu mais gostei, Thiago, para mim foi até um presente. O trabalho triplicou. É que eu estou tendo a oportunidade de fazer uma planilha como se eu fosse um navegador. Eu já fui, né? Eu digo, então, eu estou fazendo uma prova para vocês, os pilotos, os navegadores, com o meu critério de segurança, pelas experiências que eu tive em 15 anos, que eu naveguei com Marcos, que eu corri campos e outras provas. E com uma segurança e com um critério que chame a atenção. Então, eu consegui levar as cores das curecas para dentro do desenho. Você vai, como moto, você vai entender. Você não vai precisar mais de observação. Se tem um perigo, se for três curecas, tudo que está dentro da referência vai ser vermelho. Se for duas curecas, as referências continuam em preto, somente a exclamação. Se é um lugar de perigo, a tarja vai ser vermelha. Se é um lugar de perigo total, a tarja vai ser preta. Se tem um radar, o radar está dentro de uma moldura laranja. Então, a hora que o piloto pegar essa planilha, e nós já entregamos para eles uma planilha de demonstração, mês passado, para que eles se familiarizassem com os desenhos e com essa nova filosofia. E foi bem aceito. Os caras gostaram. Lógico que é como você falou. Ah, eu pinto direita de uma cor, esquerda de outra cor. Eu faço uma marca maior. Eu tenho certeza que em 30 minutos, que é o programado de entregar a planilha, o cara vai dar aquela olhada, ele só vai fazer uma observação ou outra. Saída aqui também, azul. Tudo demais é preto. E ficou muito fácil. E o cara ainda vai ter uma oportunidade diferente, que o prólogo vai ser planilhado nos mesmos padrões. Então, mesmo antes da largada, ele vai ter mais uma vez um simulado de oito páginas para fazer um prólogo totalmente planilhado. Que legal, Du. E eu tenho certeza que em termos de segurança, a gente tomou muito cuidado. Foi muito legal você mostrar a planilha. Eu acho que entrando um pouco nesses pormenores, para o leigo mesmo, explicar um pouco o que você falou de cureca, zona de radar e as simbologias. Eu acho que partindo da simbologia, é claro que numa referência, numa tulipa, a gente tem uma série de informações que não dá para se escrever. Seria, ficaria um texto. Então, eu acho que a gente tem essas simbologias para simplificar isso e o competidor bater o olho e já identificar, se você quiser falar um pouco. E explique para a gente o que é cureca, para quem não conhece, e o que seriam as zonas de radar. Vamos lá, então. O código tulipa que a gente fala é esse desenho onde aparece uma bolinha. Eu tento passar para o piloto, para o navegador, ao que acontece de real. Nesse 31210, há uma casinha, há um pós, que ele segue em frente. Então, ele sempre vai da bola para a seta. Isso é um código tulipa. Aqui está dizendo que você vai sair, tem o desenho, tá? Você vai passar uma água e assim vai. Então, é a quilometragem, o desenho e a direita, vocês estão vendo? Ah, no caso, a gente apelidou, isso aí vem, é cureca, se não me engano, era um apelido de um amigo do Marcos. E essa brincadeira de cureca ficou, inventaram de uma, duas, três, no passado eram quatro, você lembra? Aham. E era uma cabeirinha, né? A gente deu uma evoluída, virou exclamação. Isso, era uma cabeirinha. E ficou por muitos anos. Esse aqui seria duas curecas. Aham. A equipe mundial não existe é cadeira, é exclamação. Só que aqui no Brasil, nós continuamos, nós usamos a exclamação, mas chamamos de cureca. Sim. Então, um desenho desse pra gente é duas curecas. Como você comentou, nesse ano novo, nesse ano com a planilha pintada, elas vão ser entregues 30 minutos antes da largada. Vai ser uma novidade também para os competidores. Então, assim, muito feliz de estar falando com você. Obrigado, Du, por todo esse trabalho. E estaremos juntos lá. Esse ano eu vou estar junto aqui nos bastidores, né? Não vou competindo. Foi um ano que eu não consegui, vamos dizer, me preparar como eu gostaria para ir competindo. Então, estou muito feliz e vou estar junto com vocês levando essa caravana toda até São Luís? Não. Até Geri? Não. Barreirinhas? Aonde? Pronto, termina. É. Está tão fechado o roteiro que, assim, eu não sei mais nada. Não, é... Então, reforçando aqui, saímos do Velotitá em Mojiguassu e terminamos oito dias depois em Barreirinhas. Exatamente, Thiago. Cara, para mim é um prazer falar com você, com todo mundo, porque te conheço desde menininho, aquele gordinho que andava naquela XRinha, oitentinha, que por sinal, o cabelo teve uma que acho que ela foi a melhor escola para se aprender. Sem dúvida. Um carinha tentelho no meio do Enduro de regularidade dando trabalho para banho para os irmãos. Está aí, ó, parceirão, piloto, campeão dos sertões e estamos trabalhando juntos mais um ano, Thiago. Obrigado, Du. Obrigado. Um prazer sempre imenso falar contigo. Tá? Vamos falando. Obrigado aí pelas dúvidas. Eu grato mais uma vez pelo melhor presente que eu ganhei na minha vida dos amigos. Amém. meu aniversário esse ano os caras fizeram essa homenagem. Não é que ele, sabe? Cresci, cresci, cara. Olha o que eu vi só aqui, velho. Já me elogiaram de várias maneiras, mas essa daqui... E vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigado. Fiquem ligados que a gente vem com mais notícias dos sertões 2020. Valeu! Tchau! Tchau!